A bandeira britânica continua a dividir a Irlanda do Norte. Os tumultos voltaram a eclodir em Belfast pela quinta noite consecutiva. Três agentes ficaram feridos e oito pessoas foram detidas. O manifestante garante que os protestos tenham caráter pacífico e pede a colaboração da polícia. Já passou um mês, mas as pessoas continuam revoltadas e os protestos prosseguem. Queremos que as manifestações sejam pacíficas e pedimos às forças da ordem para que não recorram à violência. E se lembram que as ações da polícia servem muitas vezes de protesto para que os manifestantes recorram à violência. O chefe da polícia admite que existem manifestantes pacíficos, mas lembra que muitos agentes estão a ser atacados por jovens menores de idade. Durante o fim de semana vi muitos jovens com idades entre os 11 e os 15 anos, sem qualquer controle dos pais e sem direção, a manifestar-se nas ruas. Na origem dos confrontos está a decisão do Conselho Municipal de reduzir de 365 para 17 o número de dias em que a bandeira britânica vai ficar hasteada.